Mariana Hidá Pensando no meu grande amor Saio calado e sem falar nada Era madrugada, não me acordou Não disse por que ia embora E nem amei o que eu fiz Saio calado pela noite afora E meu peito agora não é mais feliz Levou toda a minha alegria Felicidade foi também E depois dessa não vou mais amar E nem vou aceitar Amor de mais ninguém Agora é que vim saber Como é ruim a gente amar Há quem não ama A gente também A gente quer é bem Pra depois separar Levou toda a minha alegria Levou Felicidade foi também E depois dessa não vou mais amar E nem vou aceitar Amor de mais ninguém Agora é que vim saber Como é ruim a gente amar Há quem não ama a gente Também a gente querer bem Pra depois separar Ótima, nova geração Cantando minhas músicas Acho é bom Muito obrigada Uma honra estar aqui Obrigada, amiga Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo